Olá, sou a Lara, sou investigadora em cosmologia no Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço e trabalho, entre outras coisas, para ajudar a desvendar os mistérios da inicia e da vida do universo. A investigação em astronomia surgiu de um modo muito natural para mim. Eu sempre gostei de desafios, de jogos lógicos, de puzzles, de resolver problemas. E no fundo é isso que o investigador faz. Para além disso, sempre tive muita curiosidade acerca de tudo. Sempre quis compreender e explicar o mundo como rodei e, por isso, sempre gostei muito de física. E, portanto, a cosmologia, que está precisamente no interface da astronomia e a física fundamental, foi a escolha certa para mim. Eu comecei por tirar a licenciatura em astronomia na Universidade de Porto, que era a única que havia no país. E foi lá que adquiri as bases não só da astronomia, mas também da física e da matemática. E, ao longo do curso, o meu gosto pela física só se abençoou. Por isso, decidi ter um mestrado em Física Teórica, em Campos Quânticos e Forças Fundamentais, e continuar para doutoramento também na área da Física. Mas mantive sempre a ligação à astronomia, através da cosmologia, e tive sempre uma ligação ao lado observacional. Mais do que qualquer evento, livro, filme, o que determinou o meu gosto pela astronomia foi a minha própria personalidade e o meu gosto. E é precisamente esta característica que eu acho que qualquer investigadora em astronomia tem de ter. Curiosidade, muito trabalho e gostar de física. E quando esta última tem mesmo de ser?